Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso treinamento de desenvolvedor de sistemas Eu vou estar trabalhando aqui com PDO, utilizando PHP E como front-end nós vamos utilizar Bootstrap e CSS, beleza? Vocês vão receber todos os arquivos aqui do curso dentro dessa pasta de arquivos Bem como os fontes, imagens e tudo que for utilizado Como que nós vamos criar esse sistema e qual tipo de sistema eu vou estar montando? Eu vou estar criando agora uma série de cursos para a gente montar um sistema completo Para a gestão de um escritório de advocacia Então toda a parte de controle de processos, a parte de painéis também De cada um dos usuários que vão acessar, como advogados, o próprio administrador A parte do tesoureiro e até mesmo o cliente que vai poder acessar para verificar o status do seu processo Nós vamos ter então esses painéis bem estruturados Dentro desse curso eu vou mostrar basicamente para quem é iniciante na parte de desenvolvimento de sistemas web Como trabalhar com o login, como trabalhar com a chamada desses painéis Como fazer um cadastro, tudo isso utilizando o PDO Cada um dos módulos ou dos cursos que for seguindo Eu vou criar um tema específico para a gente poder desenvolver em cima desse sistema Por que que eu faço isso? Porque eu prefiro dividir em vários cursos um sistema Do que criar um curso muito extenso, somente um único, montando o sistema Porque muitos alunos às vezes vão precisar somente dessa introdução Então com base nessa introdução que eu vou dar Não vai servir apenas para quem quer criar um sistema, no caso de advocacia Se você tem outro tema, você também pode acompanhar esse curso E conseguir a partir daí desenvolver o seu sistema Então eu costumo fazer dessa forma porque pode servir para quem tem outras finalidades Além desse tipo de sistema que será desenvolvido Beleza? Vamos lá Primeira coisa que vocês vão precisar é do seguinte Nós vamos aqui então baixar o servidor local Como você vai trabalhar com PHP, então você vai precisar de um servidor local Eu vou aconselhar para vocês baixarem o XAMPP O XAMPP só tem ele até então aqui em 64 bits Eles tiraram uma versão de 32 bits Se o seu computador é 32 bits, você não vai utilizar o XAMPP Ou então você pesquisa uma versão de 32 Pode utilizar o AMP Server que tem uma versão de 32 E faz exatamente o mesmo trabalho do XAMPP Então baixe aí o AMP Server caso sua máquina seja de 32 bits Baixou e instalou, você vai iniciar ele Deixa eu verificar se o meu aqui já está iniciado Porque para rodar PHP, abre aí o XAMPP e inicia o serviço de Apache e de banco de dados Que é MySQL Para rodar PHP de forma local, para nós podermos testar no meu computador Eu preciso de ter um servidor que simula esse servidor web Então o XAMPP e o AMP Server são um deles Tendo feito isso, você faz o download de um dos editores de código Para a gente poder trabalhar os códigos Eu costumo utilizar o Sublime Text, ok? Que é gratuito, você pode fazer o download dele aí Se você tem outro de preferência como Dreamweaver, Notepad++ Tranquilo, use o que você bem entender São as duas ferramentas que nós precisamos para trabalhar com o desenvolvimento Eu cheguei a fazer antes um curso para site de advocacia Foi bem simplesinho, ensinei algumas coisas aqui de CSS Como trabalhar aí com o Bootstrap E aí nós criamos esse site aqui, ok? Ah, ele é um pré-requisito? Não Ele não tem pré-requisito nenhum A única coisa que eu vou fazer depois que o meu sistema estiver concluído É ao clicar nessa tela de login Ele chamar o que nós vamos desenvolver a partir de então Que é o sistema, beleza? Então quem quer ter o site e também não tem ainda Pode fazer essa ligação depois através de um único link Eu até mostro isso mais para o final E algumas informações que aqui eu coloquei manualmente Como clientes, como equipe Eu posso também buscar desse banco de dados Com os cadastros dos advogados E com os cadastros dos clientes que vão existir Então é interessante também para quem quiser fazer futuramente essa ligação Vamos criar o nosso projeto Para criar o projeto, se você instalou o AMP Server Eu vou pedir para vocês virem aqui na pasta de C2. Aí vocês vão pesquisar a pasta do AMP O meu aqui já está com o XAMPP, porque eu instalei ele E a pasta onde fica o servidor do XAMPP chama htdocs No AMP Server chama www, beleza? Dentro dessa pasta você vai precisar então de criar uma pasta Eu vou chamar de, pode ser sistema Deixa eu ver se não tem nenhum outro com esse nome aqui Parece que não, então ótimo Eu estou chamando então essa pasta de sistema E aqui dentro eu vou criar a estrutura do meu site Acessando o Sublime Text Eu vou pedir para vocês clicarem em File, Open Folder Para poder então abrir a pasta Ir lá na pasta do XAMPP, htdocs E abrir a pasta de sistema Aberto a pasta de sistema Deixa eu abrir ela aqui Você clica em selecionar a pasta Pronto, todos os arquivos que eu criar dentro aqui do meu projeto Estarão visíveis aqui E à direita eu posso trabalhar com a codificação Muito simples, muito prático A partir da próxima aula então nós vamos começar a desenvolver Essas telas começando primeiramente pelo login E aí eu vou então listando aqui para vocês O passo a passo desse desenvolvimento E aí E aí E aí E aí O que é isso?